Tu não podes comprar o viento, tu não podes comprar o sol, tu não podes comprar a lluvia, tu não podes comprar o rosto. Quando há uma guerra, os grandes perdedores são sempre os mais pobres. Os ricos têm meios para evitar os momentos difíceis. Já por sua vez, quando se tem uma revolução, são os de baixo, quase sempre, que ganham, mudam a vida e sobem. Na Ucrânia, nós temos um conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que eu chamo de a Guerra da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. A OTAN preparou, planejou e estimulou esta guerra, porque ela quer abraçar todo o Império Russo e, possivelmente, chegar à China. E o que significa pegar o Império Russo e chegar à China? Criar, em toda esta região, um capitalismo dependente e que as riquezas desta parte do mundo sirvam aos grandes donos da OTAN, que são os Estados Unidos e a Europa. Por isso, é a Guerra da OTAN. A OTAN, como nós sabemos, apareceu em 1949. Qual era o objetivo dela? Enfrentar a União Soviética e todos os países que faziam parte do bloco comunista. Tanto que, logo em seguida, em 1955, aparece o Pacto de Varsóvia. Quando há o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia desaparece. Quem deveria desaparecer também? A OTAN. Tanto que, naquele famoso encontro entre James Baker e Mikhail Gorbachev, em 1991, Baker, que era o secretário de Estado dos Estados Unidos, garantiu a Gorbachev que a OTAN não ia avançar nenhuma polegada na direção do leste. Mentira! O que fez a OTAN foi pegando todos os países que faziam parte do leste europeu comandados pela URSS. E agora quer chegar na Ucrânia. Eu pergunto, aceitariam os Estados Unidos bases russas no norte do México? Quero lembrar, foi outra conjuntura. Mas, durante a Guerra Fria, em 1962, em outubro, nós tivemos a crise dos mísseis em Cuba. O que foi esta crise? Cuba, alinhada à União Soviética, colocou mísseis na sua ilha para se defender da agressão imperialista estadunidense. O presidente de então, John Kennedy, obrigou o presidente russo, Khrushchev, a retirar os mísseis. Na realidade, todos os países têm soberania. Em tese. Mas, na realidade, não. Quando está perto de um país tão poderoso, sejam os Estados Unidos, seja a Rússia. Portanto, a OTAN desrespeitou acordos verbais, que valem tanto quanto os acordos escritos. Quero lembrar que, na crise dos mísseis em Cuba, houve um acordo verbal entre Khrushchev e Kennedy. Qual foi ele? Khrushchev aceitava retirar os mísseis de Cuba, Kennedy retirava os mísseis da Turquia, e o presidente dos Estados Unidos se comprometia a não invadir mais a ilha e, tampouco, permitir que um país latino-americano o fizesse. Acordo verbal. Esse acordo verbal, nas eleições de 1980, quando Ronald Reagan participa dela, ele chega a dizer, não quero mais respeitá-lo. Mas teve que respeitar. Por isso, os Estados Unidos sempre usaram da estratégia armamentista para levar e debilitar. Ontem a URSS, hoje a Rússia. Por trás de toda a presença militar na Ucrânia, está a OTAN, está a Europa, estão os Estados Unidos, que são o Ocidente. Quando aparece a concepção de Ocidente, nós na América Latina não entramos, não nos enganemos. As televisões mentem 24 horas por dia. Ocidente, Europa, Estados Unidos, Austrália. O resto é o resto. Por isso, é importante que não haja guerra, obviamente, mas quem acossou a Rússia, quem encurralou a Rússia, quem quis manter a Rússia dentro de um espaço territorial o mais estreito possível, cercando-a por todos os lados, foi a OTAN, o braço armado do Ocidente, Europa, Estados Unidos e Austrália. Agora, é impressionante como a imprensa tomou partido nesta guerra e mente o tempo todo. A verdadeira imprensa é aquela que traz as notícias, traz as imagens, faz comentários, ajuda as pessoas a pensarem. Hoje, a imprensa do Ocidente apareceu com o Josef Goebbels repetindo mentiras mil vezes ao dia, as mentiras começam a ter corpo de verdade. Vejam vocês o seguinte, eu me comovo quando vejo todo aquele povo abandonando o seu país, com crianças, com animais domésticos, deixando tudo para trás. isso é doloroso. Agora, eu gostaria que esta imprensa fizesse a mesma coisa com as províncias do leste da Ucrânia, de Donetsk e Lugansk. Estas duas províncias, juntas, levam o nome de Donbos. Ali, o exército da Ucrânia atacou, torturou, matou, cometeu verdadeiros massacres contra aquele povo. Não só o exército, grupos fascistas, neonazistas, grupos liderados por pessoas que tinham apoio do exército. Ali foi proibido falar o russo, foi proibido ter a cultura russa, ali se prendeu gente, se torturou, se crucificou vivos estas pessoas. Em um desses episódios, 300 trabalhadores se refugiaram em uma casa grande, o que fez o grupo fascista tocou fogo na casa, dos 350 morreram. Outros, pulando as janelas, foram agredidos a pauladas, morreram também. Por que a imprensa não mostra tudo isto? Por que a imprensa não mostra as crianças chorando a morte dos pais? Por que a imprensa não mostra os brinquedos caídos nas ruas e as crianças correndo das armas? A nossa imprensa A nossa imprensa é terrível. A imprensa tem que ajudar a pensar. Então, neste momento, eu diria e torço para que a mesa de negociação resolva o conflito. Mas quero deixar bem claro que o conflito entre a Ucrânia e a Rússia é uma guerra da OTAN, é uma guerra da Europa, é uma guerra dos Estados Unidos. E, claro, não nos esqueçamos que temos aí uma das maiores potências do mundo, que é a Rússia, que herdou do tempo do socialismo a sua capacidade militar. E também o Ocidente não só quer transformar esta região que tem muita riqueza em dependência e que ela sirva ao Ocidente, portanto, Europa, Estados Unidos e Austrália, mas também o fantasma do comunismo continua em toda aquela região e é preciso esmagar de vez a história dos 70 anos de socialismo que tirou a Rússia de uma situação pré-histórica e colocou em paridade militar com os Estados Unidos. Não nos esqueçamos que foram os russos que derrotaram o nazifascismo na Europa, foram eles que varreram as ideias totalitárias de toda a região, foram eles que entraram na Berlim vencida e fizeram a bandeira vermelha ser hasteada e tremular, foram eles que levaram Hitler ao suicídio impedindo que este maníaco fosse julgado por um tribunal da humanidade, foram os russos com 28 milhões de mortos que libertaram o mundo desta ideologia nazifascista, foram os russos através da operação Begreishon que derrotaram definitivamente as tropas mais elitistas de Hitler e eu diria porque a história é importante sem Begreishon quando aquela guerrilha saiu da Bielorússia das florestas e dos pântanos nós não teríamos o desembarque da Normandia então é preciso levar em consideração também toda esta realidade que a OTAN quer matar ela quer cometer aí o que? um verdadeiro memoricídio um etnocídio e por que não? um genocídio eu penso e tenho certeza que a Ucrânia não é um país nazifascista aliás a Ucrânia e a Rússia sempre estiveram muito próximas nas suas relações ucranianos estudando na Rússia russos vivendo na Ucrânia são relações muito íntimas muito próximas quase que parentes historicamente a Ucrânia não é um país nazista não é um país fascista o que tem na Ucrânia sim são grupos muito reconhecidos internacionalmente que a partir de 2014 foram se formando o exército deu apoio e esses grupos fazem sempre o papel sujo que o exército não pode fazer e obviamente a cobrança internacional diminui porque não é o exército da Ucrânia que faz são grupos armados que fazem não é a Ucrânia uma realidade fascista agora a Rússia é um império sem dúvida nenhuma sempre o foi não nos esqueçamos de toda a realidade czarista não nos esqueçamos que quando tivemos a revolução russa de 1917 toda aquela região passou depois a pertencer à Rússia e não nos esqueçamos que a segunda guerra mundial realmente fortaleceu Moscou e hoje Vladimir Putin não é um socialista é um capitalista ligado ao capitalismo do seu país aos oligarcas com uma pauta nos costumes muito dura desrespeitando a democracia interna atacando os sindicatos independentes e sendo um verdadeiro autocrata toda a minha crítica internamente a Vladimir Putin que se armou de muito poder e mantém a Rússia com mão de ferro agora externamente ele tem tomado atitudes de enfrentamento ao imperialismo estadunidense haja vista a guerra na Síria haja vista o conflito na Ucrânia se os Estados Unidos foram parados em toda esta região foi por conta da grande potência militar do mundo que é a Rússia e que Vladimir Putin com todo o seu staff comanda portanto em política internacional ele tem parado o expansionismo estadunidense e europeu e tem parado a OTAN isso é importante que se diga a OTAN não ousará mais avançar sobre países que cercam a Rússia não é possível vejam vocês que Vladimir Putin pois cuidado máximo em alerta máxima as forças nucleares há limites para tudo no mundo você sabe que quando nós tínhamos a guerra fria os conflitos se davam geralmente não entre os dois grandes mas nas regiões nas quais eles tinham influência por isso a OTAN sabe que não pode mais avançar na direção do leste europeu aliás é um compromisso de Baker com Gorbachev em 1991 também não se trata de aqui na América Latina nós ficarmos na arquibancada torcendo alguns por Putin outros por Zelensky se trata de a gente entender a história e buscar a solução para este grande conflito a ONU infelizmente tem a hegemonia dos Estados Unidos e tem defendido mundo afora os interesses de Washington quero lembrar que sempre que há uma intervenção militar dos Estados Unidos na América Latina a ONU tem lavado as mãos e quero aqui lembrar a queda de Jacobo Arbens Guzman na Guatemala em 1954 quando a Agência Central de Inteligência planejou o Departamento de Estado pôs em marcha e a Casa Branca aprovou a caída de um governo eleito pela sua população em 1951 que na Guatemala queria fazer a reforma agrária e obviamente ia atingir as terras da Unite Fruit Company uma multinacional estadunidense o que que se fez contra um governo legitimamente eleito um golpe de Estado o que fez a ONU cruzou os braços a única voz em 1954 que ecoou pelas paredes da ONU denunciando o golpe que os Estados Unidos davam na Guatemala foi a voz do então embaixador russo soviético então a ONU infelizmente criada no pós-guerra ela tem atendido sob o ponto de vista hegemônico os interesses estadunidenses ela é muito rápida em defender Washington e é muito lenta em defender as demais capitais do mundo do mundo o mundo Obrigado.